Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série sobre Google Maps API Javascript. No vídeo de hoje vamos tratar sobre o comentário aqui do Predrovisc, o outro tratado do Elon que ele notificou que é o For Development Purposes Only. Ele relatou esse problema, que ele está enfrentando, e sigo todo o procedimento que eu mostrei nos vídeos anteriores, mas ainda assim ele não consegue renderizar o mapa da forma que é mostrado nos vídeos, e ele fez uma pesquisa e encontrou que era algo relacionado a faturamento. E aí ele faz aqui a pergunta se para o utilizado tem que pagar. Tá, então a gente vai tratar sobre esse erro, que é a dúvida do Predrovisc e pode ser a dúvida de muitos que estão acompanhando a série. O erro que o usuário relatou é basicamente este erro aqui, é quando você renderiza o mapa, ele fica com essa tela escura, esse overlay aqui, essa camada em cima, ele aparece essa mensagem aqui, diz que não foi corretamente exibido, e que é, e está aqui a mensagem, For Development Purposes Only, tá? Essa página aqui eu criei com base na que a gente já vim utilizando, eu criei aqui um arquivo chamado error.html, eu utilizei, eu coloquei só aqui o CSS um pouco, mas o JavaScript eu fiz o mesmo, né, que o JS que a gente tem utilizado, e eu coloquei aqui um projeto de uma chave qualquer que eu tenho, tá, que eu vou mostrar mais à frente. Mas assim, a base é a mesma, e ele deu esse problema aqui. No comentário em que ele fez, eu respondi, tá, que esse problema aqui podia acontecer, não só pelo fato de ele ter cedido a cota ou algo no tipo, nem nada disso, mas que poderia acontecer por ele ter muitos projetos, tá, mas na verdade eu estava meio equivocado, isso aqui acontece por uma mudança que aconteceu na API, na forma de cobrança que vai ser agora na API do Google Maps, do Routes também, e entre outros. Vou deixar o vídeo na descrição para você ir acompanhando. Então, pesquisando sobre esse erro, eu encontrei a seguinte página. Encontrei aqui essa página aqui de erros, em que ele mostra esse erro que acontece, e também mostra aqui um possível fluxo de solução, certo? Vamos acompanhar aqui esse fluxo, e ver em que se encaixa o nosso problema. Aqui ele mostra aqui algumas circunstâncias, um mapa escuro, negativo, e explica aqui tudinho, que é justamente esta visão aqui, mapa escuro, né, pode aparecer com a mensagem para fim de desenvolvimento, né, enfim. E aí ele dá aqui um fluxo que pode ser seguido para corrigir esse erro. Então, ele pergunta aqui se está sendo utilizada uma chave de API, um API Key, tá, eu mostrei como fazer isso no primeiro vídeo, o usuário muito provavelmente seguiu esse passo, e a gente também tem uma API Key, que eu já montei no arquivo, que é essa aqui. Temos aqui a nossa API Key, que é deste projeto aqui, ó, tá, certo? A nossa API Key está lá, mas ainda assim não funciona. Então, aqui ele não tem certeza, mas na verdade aqui a gente passa o que a gente tem, tá? Aí ele pergunta o seguinte, o faturamento está habilitado em sua conta? Assim, eu não tenho certeza, né, no primeiro momento a gente não tem certeza disso, e aqui ele dá algumas instruções para você correr este problema, tá? Se não, basta que você adicione, se você tem certeza que não está, adicione aí o faturamento à sua conta. Aí vamos ver aqui as outras opções antes de voltar para cá, tá? É, pergunta aqui também é outro tipo de erro que pode acontecer, é o tipo de faturamento que tem lá, não ser mais válido como acontece quando o cartão de crédito está vencido. E aqui ele vai dar instruções também para você corrigir este problema, você pode adicionar e remover contas de faturamento, tá? E aqui também ele pergunta, que pode ser também um problema, se a cota foi excedida, a cota que você impõe para a sua API foi excedida, tá? Que também acontece esse erro. E por fim, ele fala aqui da instrução de IP, que você também pode restringir o seu IP, aliás, restringir a sua chave a IPs específicos, tá? Na verdade eu não mostrei nada do tipo de restrição nem nada, só cria a chave, né? Então, onde que se encaixa o nosso problema? Aqui. A gente não tem uma conta de faturamento habilitada para o nosso projeto aqui, projeto ICER, certo? Então, este é o problema e a gente vai ter que responder este problema criando esta conta de faturamento e adicionando ao nosso projeto. Esta conta de faturamento é necessária, você vai sim precisar criá-la e ter lá informações para pagamento, cartão de crédito, para utilizar algumas APIs do Google, como o Google Maps, no nosso caso. Certo? O ponto importante que eu quero destacar é que você ainda vai conseguir acessar totalmente grátis a API do Maps, tá? Você não vai pagar nada por isso, porque diariamente, aliás, mensalmente você receberá aí 200 dólares em créditos para utilizar na sua conta, tá? No seu Google Cloud aqui. O que que acontece? Aqui nesta parte você pode ver, ele dá aqui uma visão geral do que que houve. Aconteceu uma mudança nas políticas aqui de cobrança do Google Maps e outras aqui do Route também, em algumas APIs, tá? Eu vou falar só o Google Maps para não ter que estar repetindo em todos os que houve mudança, mas você pode ver que você está escrito na descrição. Couve essa mudança e a forma de cobrança alterou, tá? E alterou também a forma como os mapas serão agora mostrados. Você vai ter que vincular com a conta de faturamento, senão você vai receber esse erro aqui, tá? Quando o usuário comentou, eu respondi que ele tentasse fazer com outro projeto, porque isso já tinha acontecido comigo e eu troquei de projeto e funcionou normalmente. Mas isso aconteceu porque esse projeto que eu aterei para o meu projeto, né, ele já tinha sido criado há muito tempo, então já funcionava. E como é de se esperar, o Google não vai, do nada, acabar com todos os projetos antigos só por causa de uma mudança, tá? Então ele ainda funciona por um tempo determinado, mas os novos projetos, se você for utilizar o Google Maps, você vai precisar vincular essa conta de faturamento. E como que a gente faz isso? Aqui no painel do Google Cloud, você, com o projeto selecionado, que eu já mostrei algumas dessas coisas nos vídeos anteriores, você pode ver a playlist sobre o Google Maps, você abre aqui o menu lateral, essa sidebar aqui, você vai encontrar aqui a opção faturamento, tá? Eu já fiz alguns testes, eu já tenho uma conta de faturamento para esse meu e-mail aqui. Então eu criei um outro e-mail para mostrar como é que faz na primeira vez e como que tudo aparece para você se sentir mais sonarizado. Então vamos aqui. Você vai vir aqui em faturamento, como eu mostrei na conta anterior, tá? Você vai então aqui, ó, clicar em vincular uma conta de faturamento. Veja que ele informa que não tem, e você vai aqui vincular. Se você já tiver, você pode gerenciá-los aqui. Enfim, vamos lá. Ele vai dar algumas informações, e aí a gente segue aqui em criar conta de faturamento. Após isso, você vai preencher algumas informações, tá? De alguns formulários aqui. Aqui você vai selecionar o país, vamos deixar Brasil. Aqui tem os termos de serviço que ninguém lê, você somar que passa. Claro, se você quiser ler, você pode ficar à vontade. Eu sugiro que você lê, inclusive. Concordar e continuar. Tá? Na segunda etapa do formulário, você vai informar aqui o tipo de conta, que pode ser jurídica, pessoa jurídica ou pessoa física, tá? Em vez de que ele troca aqui o documento, o CPF para CNPJ, tá? A data de nascimento aqui, no caso de pessoa física, tá? A pessoa jurídica não tem data, só o CNPJ. Você vai colocar aqui endereço, tá? Aqui é o nome da conta que eu criei para fazer esse CPF inicial. para mostrar para vocês. Vai preencher isso aqui. É que ele fala sobre os pagamentos, como que você vai fazer. E aqui você tem que informar com cartão de crédito, tá? E o ponto é esse. Não se preocupe que você não vai ser cobrado por nada. Você tem que informar esse cartão de crédito, tá? Mas você vai receber aí crédito para você ir utilizando a cada mês. Eu fiz alguns cálculos na calculadora que tem na mão das páginas aqui, que eu vou deixar ali na descrição também. E você consegue fazer muitas requisições assim como eu fazia antes. Por volta de 25 mil requisições do Mestre, funcionam totalmente reais, tá? E ele fala também que se isso exceder, você será notificado antes, então não será cobrado por nada disso. Após preencher todo esse formulário, você vai clicar em iniciar a minha avaliação gratuita aqui. E ele vai criar a sua conta de faturamento, tá? Eu já fiz isso naquela, naquela outra conta que eu havia mostrado, que é essa aqui. Com a conta de faturamento já criada, você vai acessar o seu projeto e clicar em vincular conta de faturamento. E ele vai perguntar se você quer realmente vincular essa conta. Eu só tenho uma conta, então ele já define aqui, eu nem escudo, ele já defini aqui a minha conta de faturamento que eu tenho do Lubank. Então veja que agora, o meu projeto Aifer aqui, ele tem uma conta de faturamento. Então, se eu voltar para a minha página aqui e atualizar, ele vai acionar perfeitamente. O nosso mapa funciona, tá? Então, o erro acontece por algum desses motivos aqui, tá? Você verifica aí cada um. No caso do Predrovski, vai ser esse erro aqui. Então, Predrovski, você pode fazer esse procedimento, tá? E o seu mapa vai funcionar perfeitamente, você não vai ter nenhum custo adicional, por isso, pode ficar tranquilo. E é assim que o meu Predrovski fez. Espero que quem esteja vendo aqui, tenha dúvidas também, possa deixar nos comentários, que eu vou ficar muito feliz em respondê-lo. Por esse vídeo é isso. Links importantes na descrição. Até mais.